Olá, membros do canal, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. E para a aula de hoje, pessoal, será uma aula mais técnica e vamos aprender formas diferentes de fazer um sombreamento. Ou melhor dizendo, o fundo da nossa pintura, pessoal. Então, para essas combinações, vou utilizar nas três formas as mesmas cores. O amarelo-limão, amarelo-cádmio, o amarelo-ouro, o rústico e o laranja também, pessoal. Então, para começar, vou pegar aqui um paninho e vou ensinar a forma que eu mais utilizo também. Então, vou utilizar um paninho, o pincel Pito A, pessoal. Tiro aqui o excesso, olha. Eu gosto desse sombreamento, pessoal, porque fica bem suave. A medida que vamos aplicando mais aqui, pessoal, fica bem mais forte, olha. Então, desta forma, eu tenho um controle melhor em relação à quantidade da tinta até onde eu consigo ir com esse sombreamento, até onde eu quero ir com esse sombreamento. Então, nós podemos combinar várias cores, necessariamente, não somente uma cor. Então, agora vamos utilizar aqui o amarelo-ouro. E olha como que já realça ainda mais, pessoal, esse fundo amarelo. Se eu quero combinar mais uma cor, então venho aqui, ó, com o laranja agora. E vou sobrepondo, pessoal. Ou melhor, vou lavar o pincel e vou vir com o amarelo-cádmio. Respeitando aqui as tonalidades, porque aí vai ficar melhor também. Olha, sem cobrir completamente o amarelo-ouro. E volto aqui, ó, com um pouquinho do laranja também, olha. E também podemos vir com rústico, com vinho, com sépia. Dependendo da tonalidade que for, pessoal, a sombra, nós podemos utilizar esses tons também. Olha, então... Então, esta é a forma que eu mais utilizo no canal, que eu sempre faço. Que é uma forma que eu deixo a pintura mais suave também. É uma forma mais tranquila de se fazer também, pessoal. Agora, a segunda forma, vamos utilizar aqui, ó, a tinta diretamente. Que, geralmente, nós fazemos assim quando queremos fazer uma pintura mais realista, um fundo com estêncil também. Então, vamos utilizar aqui, ó, a tinta diretamente. Para que vocês possam ver a diferença mesmo utilizando. Então, no próximo tema, pessoal, vamos fazer assim um fundo assim também. Então, nesse caso, podemos ou pintar completamente com o amarelo-limão aqui, ou podemos, pessoal, vem com a tinta assim e vamos suavizando aqui com movimentos circulares. Olha, à medida que vamos avançando. Vocês podem utilizar a fita se fosse uma natureza morta, um tema com realismo aqui, um fundo com estêncil também, fica bom. Aqui o amarelo-ouro, porque aqui a gente vai usar a tinta diretamente. Então, a proposta aqui é utilizar a tinta diretamente. E mostrar para vocês as diferenças. Então, vocês podem utilizar dessas formas também, ou de outras formas, se acharem mais fácil o sombreamento também. Mas dessa forma, a tinta diretamente fica bem mais marcante, pessoal. E o fundo, ele tende a chamar bastante atenção para a nossa pintura. Então, movimentos circulares. Vou lavar aqui o pincel só para tirar o excesso, pessoal. Um pouquinho aqui, ó, do nosso rústico também. Tira o excesso aqui em um baninho, pessoal. Mas, lembrando, pessoal, à medida que vamos fazendo esse fundo, dependendo do nosso tema, vamos utilizar um pincel menor também. E aqui, ó, movimentos circulares. E aí, ó, movimentos circulares. E agora, pessoal, eu vou ensinar a vocês a terceira forma de se fazer um sombreamento também. E é a que eu menos utilizo, pessoal. Falar a verdade é que eu quase nunca uso mesmo. Nem nos temas do canal e nem pessoalmente. Então, vamos utilizar aqui um borrifador de água, pessoal. Tem bastantes artesãos que utilizam dessa forma também. Vamos borrifar aqui um pouquinho, olha. Só um pouquinho, deixa eu já tirar aqui, que ficou por cima da fita. Pode ver, olha, que fica um pouquinho úmido, pessoal. Então, necessariamente, não precisa ser com o pincel pituar essa parte. Porém, vamos utilizar aqui a tinta diretamente. Então, olha. Para esse modelo, a gente não utiliza clareador. Para esse, sim, tá bom, pessoal? E para esse também não se utiliza clareador, tá bom? Então, olha a diferença. Que vai ficando. Fica bem clarinho também, pessoal. E eu não coloco a ponto de deixar o pano muito molhado. Então, a gente vem trabalhando aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Então, pessoal, olha como que fica. Se dissipa também com bastante facilidade com a água. Vamos voltar aqui, ó, com o amarelo ouro. Para essa forma, você pode fazer ou no final da pintura, depois que a pintura secar, pessoal, ou antes também. O ideal é antes, né? Porque aí fica mais fácil, mas não tem problema. Se quiser fazer depois, também dá certo também. Um pouquinho aqui do amarelo cádmio. Fica muito fácil de se trabalhar, pessoal. Muito fácil mesmo. A tinta, ela se dissipa aqui certinho, olha. Agora com o amarelo cádmio já usei. Agora com o laranja. E um pouquinho do lústico. Vou tirar aqui o excesso, olha, pessoal. Tirando o excesso aqui no pratinho. Para não vir tanto também. E olha, pessoal, dessa forma fica muito fácil de trabalhar também. Com esse fundo assim. E a tinta, ela fica com uma textura diferente também. Então, vamos tirar aqui a fita para que vocês possam comparar, pessoal. Os modelos em formatos diferentes também. E como que fica cada uma também no tecido. Então, o primeiro modelo sombreando com um paninho. A gente vem aqui com um paninho, faz o sombreamento. Então, tende a ficar desta forma, pessoal. Utilizando a tinta diretamente, vai ficar desta forma. Para esse modelo, pode-se usar o clareador também. É porque eu não uso, pessoal. E aqui dessa forma, com água. Nesse caso, também não há necessidade de utilizar o clareador. Porque fica bem maleável e o pano não fica molhado, pessoal. A gente só vai borrifar um pouquinho. Só para umedecer o tecido também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas mais técnicas também. Que eu acredito que sejam maravilhosas. Principalmente para quem está começando. Para começar a experimentar formas diferentes. de como fazer o sombreamento também. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe com amigos e familiares também. Agradeço imensamente por apoiarem o canal. Deus que multiplique inúmeras bênçãos na vida de cada uma. Deus abençoe principalmente as mãos de vocês. Para que vocês possam pintar obras maravilhosas, tá bom? Um grande abraço a todas. Fiquem com Deus. E tchau, tchau! Tchau, tchau!